Abertura 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 Trabalhina Os palestinos contam os seus dramas pessoais. A família desse refugiado palestino de Gaza conta que a casa de São Paulo foi atingida por uma bomba que matou cinco pessoas, entre elas duas crianças de um e de dois anos. O embaixador de São Paulo expõe uma firma que seu governo lamenta a morte de esse país, por isso que tem que se defender por Hamas, nós estamos...